Salve amigos, então hoje vou fazer um trajeto aqui alternativo, saindo de Maria da Graça para Vila da Penha. O que seria o mais óbvio para fazer esse trajeto? Normalmente o pessoal pegaria a Avenida Brasil, né? E hoje é segunda-feira, por mais que seja a véspera de um feriado, o trânsito costuma ser meio conturbado, né? A Avenida Brasil nunca é a melhor opção. Então eu vou seguir como se diz por dentro, né? Pela Martin Luther King. Vamos lá, vou levar vocês aí comigo. O último vídeo foi aqui, né? Que eu comecei a gravar também, só que foi aí sim, pela Brasil, indo para Fiocruz. Vamos lá, vamos ver. Aí tem que ir escutando o rádio aí e ver o que eles falam do trajeto, mas de qualquer forma eu estou com esse ligado aqui. Vou dar uma pequena pausa aqui que eu não vou ficar gravando sinal vermelho, né? Vamos lá, vamos seguindo aí a viagem. Quem assistiu o último vídeo vai ver que ali a gente circulou aqui o Shopping Nova América, que está à direita. Nesse caso de hoje, a gente vai seguir em frente o tempo todo. Aí alguém vai lembrar, né? Pô, mas aí não é perigoso? Cara, você está no Rio de Janeiro, onde não é perigoso? Aqui no Rio a gente sai pedindo a Deus que dê tudo certo. Vamos lá, aqui já estamos na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. Hoje esse trajeto aqui vai fazer juízo. Esse é o título dessa série de vídeos que eu coloco aí no canal. Os trajetos alternativos do Rio. Isso aqui é bem alternativo mesmo. Agora, funciona. Se quiser fugir da Avenida Brasil... É um passarinho aí, caralho. Não quero atropelar vocês, não. Um passarinho tampando na porrada no meio da pista. É um passarinho aí, caralho. Mais saúde, menos vila. Agora vai chegar a sua vez. Prefeitura do Rio. Ana Rodrigues, pode entrar, vem por aqui. Olá, viz. Sou do Rio, sou carioca. Sou do PH. Sou bom, manor. Contemporâneo, com o dedo. Sou mais amado da cidade. Sou positivo, criativo. Vou me subir em Rio. Vamos lá. Vamos seguindo em frente aí. Até que o trajeto é curto. A partir de onde eu comecei a gravar. Daqui pra frente, pra onde eu vou, são umas 4.8 km. Pra onde eu tô indo na Vila da Penha, eu tô indo pra Real Veículos. Minha esposa vai deixar o carro dela pra fazer um serviço. e eu vou lá buscá-la, né? Bom, é bom que já informa aí quem precisar ir a Real. Vou até colocar nos indexadores aí do vídeo o nome da Real. Alguém que pesquisar, esse vídeo cai na busca deles. É, hoje tem polícia. Bacana. E aí, eu tô fazendo acesso à minha vermelha pra sua, então, não pode estar na área. Então, são 20 minutos, a gente volta já, já. Então, saia daí. Brasil, eu tô indo pra gente, 90.3 pra gente, não pode mudar. O lance aqui é que eu não lembro se ainda tem radar, se tem algum funcionando, então, eu tô andando assim, na miudinha mesmo. Caramba, ó o maluco ali, só na, pulando corda. Isso é bom, hein? Mas, Glitzer, hoje tá com policiamento mesmo. Bacana, melhor assim. Melhor assim. Mas, poxa. Poxa. Não vou ficar gravando trecho parado, né? Não tem porquê. Vou fazer aqui uma pequena edição do vídeo. Outra blitz inacreditável. Deve ter tido alguma coisa aí. Normal, né, não? Normal, né, não? O Santander dá uma chance de fazer um teste drive dos principais cartões de crédito do banco. Experimente de graça, pontos em torno, que a anuidade é zero por seis meses. E agora você vai usar o ponto de seu cartão. Tem Black Friday, Natal, Fé, material escolar, IPVA, não gostados. Eu não lembro se da última vez o Waze me sugeriu esse caminho aqui. Eu acho que na última vez eu seguiria mais à frente antes de pegar a direita pra estar próximo a Real. Mas se o Waze tá mandando, né? É isso mesmo. Tô olhando aqui pelo mapa, mas a diferença é bem pequena. Deve ter os motivos dele pra sugerir esse caminho. Agora, que deve ter tido alguma ocorrência, que você teve. Muita raça de viatura no caminho. Leeds, tudo, olhando pra dentro dos carros. A única diferença do trajeto que eu fiz da última vez que estive aqui e hoje que eu tô gravando é que vocês viram que eu peguei ali a direita após a Blitz e o trajeto antigo pegaria a próxima direita, que é a avenida que a gente vai passar agora, que é a Vicente de Carvalho. Então, assim, faz muita diferença ou pegando o que a gente tá fazendo agora ou andando mais de 200, 300 metros e pegando a próxima. Já estaríamos aqui na principal, avenida Vicente de Carvalho. assim que hoje no PP e tá dizendo o seguinte, olha, vamos defender a PEC da transição, mas para incluir o Auxílio Brasil que vai voltar a se chamar Bolsa Família no primeiro ano, naqueles 200 reais a mais. Então, tem um grande desafio que é passar o Auxílio Brasil, Bolsa Família, pra 600 reais. Não há previsão orçamentária. E essa é uma promessa que era tanto do presidente Jair Bolsonaro como do presidente eleito Lula. Então, o que o senhor não quer tá dizendo que são uma metade de sinal aí? Tá, tanto o verde quanto o vermelho dos pedestres acesos. Ah, tá, agora vai dar o vermelho. Por isso que eu não pausei a gravação, achei que já fosse abrir. Vamos lá, vai abrir, vai abrir. Abriu. Abriu, entre aspas, né? Abriu pra ficar parado. Vamos lá. A concessionária que a gente vai já está lá à esquerda, tem que só pegar o próximo retorno ali na frente. E buraqueira. Ah, lembrei, tem que pegar ali o saia direita pra poder fazer o retorno. vai dar tempo. Vamos lá, pai, vamos lá. Bem, quase, faltou pouco. Vou pausar aqui pra não ficar gravando o sinal vermelho de novo. Vamos lá, o sinal vai abrir. Aí eu vou até fazer o seguinte, não vou gravar o vídeo em velocidade normal, dá volta, né? Eu vou deixar a volta gravando em time-lapse. É tão simples quanto a vinda. Vida é fácil de chegar aqui. Pegamos a marcha do Luther King o tempo todo e chegamos aqui na Vila da Penha. Foi tranquilo de chegar, trânsito nenhum, mesmo com as blitz ali, não atrapalhou grande coisa. E aqui é a nossa direita agora, uma vez que já fizemos o retorno, né? A real veículo. Opa, agora, então, porcaria. Aqui é a entrada. Vai que passar, pode vir. Obrigado. Obrigado. É isso aí. Agora falta o povo sair do meio do caminho, né? Caraca. É isso aí, rapaziada. Eu vou deixar na volta que estão gravando em time-lapse. pra falar, sabe aquela festa que começa, festa que começou legal. É isso aí. Até a próxima. Como vai estar em time-lapse, não vai pegar áudio, né? Deixa eu aí um salve aí pra vocês. E até breve. Valeu. O carro da minha patroa é aquele lá na frente, ó. Aquele que tá sujinho ali é um polo também. É isso aí. O cinza, né? Só o que tem aí é polo. Não é o azul, não. Até mais! Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Obrigado.